Oi meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, são comprinhas acumuladas no final do ano e tal, que eu fiquei faz tempo sem fazer vídeo, então eu decidi acumulados no final do ano, tá? E pra não ficar tão longo e tão cansativo, eu separei em 12 categorias, categorias como produtos pra cabelo, produtos pro rosto, roupas, roupas de academia, essas categorias assim, e deu ao todo 12 categorias, então eu vou apresentar nesse vídeo 6 categorias e em outro vídeo outras 6 pra não ficar, pro vídeo não ficar tão longo e tão cansativo, tá bom? Então se você quer saber o que eu comprei, o que eu recebi e o que eu ganhei, é só continuar assistindo. Então meninas, eu vou começar com a categoria de produtos eletrônicos, tá? Aparelhos eletrônicos e são só dois itens, tá? Então bem rapidinho. Bom, eu ganhei de aniversário esse notebook aqui da Positivo e ele veio com esse óculos 3D, veio com todos os acessórios, carregador e tal, mas em especial esse óculos 3D, o acessório diferente, né, do Note, porque esse Note tem alguns conteúdos em 3D, que é bem legal, sabe? Imagens em 3D, vídeos em 3D, sem contar que se tiver algum filme 3D e tal, dá pra você assistir com esse óculos aqui. Eu só usei ele umas duas, três vezes pra fuçar mesmo nos conteúdos 3D. Nunca mais usei, mas se aparecer alguma coisa em 3D pra me assistir, eu vou assistir com esse óculos. Mas o único ponto negativo desse óculos aqui, mas qualquer coisa 3D, né gente, é que dá dor de cabeça. Não sei se é só comigo, mas sempre que eu assisto qualquer coisa em 3D, dá dor de cabeça, tá? Então tenho esse acessório e eu tô ligando um notebook aqui pra vocês, tá? Pra vocês verem certinho. E olha, quando você liga, cai nessa tela aqui de bloqueio, tá? Eu ainda não coloquei uma foto personalizada, deixei essa foto que veio mesmo, porque eu achei legal essa imagem. Então deixei, aí aparece a hora, o dia e tal, você tem sinal de internet, a bateria e tudo. Tem o webcam aqui em cima, tá? E o microfone aqui em algum lugar, tá? Eu mostrei o Vendotion no vídeo de material escolar, só que eu não dei detalhes, porque eu ia mostrar os detalhes nesse vídeo. Então, quando você clica pra desbloquear, aparece essa outra tela aqui, que... porque quando é o Windows 8, você entra, em vez de ter conta de usuário, você entra pelo seu e-mail, entendeu? Aí aparece o meu nome, Bruno Alcântara, a minha fotinho, e o meu e-mail. Aí eu tenho que colocar a senha do meu e-mail pra poder ligar o computador, pra poder entrar na minha conta, tá? Espero que esteja dando pra ver. Depois que a gente liga, colocou a senha, ele cai nessa tela aqui, que é a tela iniciar, como se fosse o menu iniciar. É o menu iniciar, sabe? Só que não é mais o botãozinho que sobe. É uma tela mesmo iniciar. Aí tem o seu e-mail, tem os seus aplicativos, tem mais aplicativo pra lá, que eu não vou mostrar tudo, né, gente? Mas é nesse estilo aqui. Então, a gente vai lá pra área de trabalho. Eu querendo mexer assim é ótimo, né? Nem tô enxergando. E cai na sua área de trabalho, tá? E é assim a interface do Windows 8, e o meu note é da Positivo, e eu tô amando, amando, amando esse note. Meu pai me deu esse note, mas pra mim estudar, talvez tá quebrando o maior galhão também com o blog. E eu tô em love. Bom, o segundo e último produto eletrônico é essa escova rotativa aqui da Pilco, Filco, não sei como fala. Vou abrir aqui pra vocês verem. Aí você abre a caixa e tem outra caixa com todos os acessórios, tá? Então, o primeiro e principal acessório é esse secador aqui, que é onde você vai conectar todos os seus acessórios. Mas você pode usar ele como secador sem nenhum acessório que o ar sai por aqui. Veio esse pente alisador aqui, que você conecta, né? No... aqui, né? No secador, você conecta, escolhe a potência de alisamento e vai passando no cabelo, como se estivesse penteando. E ele vai fazendo uma escova no seu cabelo, vai alisando mesmo, vai soltando o ar quente e vai penteando, alisando. Essa escova aqui, pequenininha, que é mais pra você deixar o cabelo virado, você, sabe, tipo, modelar. É uma escova modeladora essa aqui, tá? Pra você deixar, quando seu cabelo é repicado, deixar ele bem assim, sabe? É esse o papel dessa escova aqui. A escova rotativa fica nessa proteção, tá? A gente tira essa proteção. E ela é assim, bem grandona e ela é rotativa, né? Só que ela fica travada quando não tá encaixada ali. E ela é como se você estivesse fazendo a escova, sabe? Ao invés de você ficar com uma escova e o secador fazendo a escova, isso daqui, um produto só, ela já gira, você não tem nem o trabalho de ficar girando. Você coloca aqui, faz uma pressãozinha pra baixo pra ela não comer seu cabelo, porque quando você coloca aqui, ela já vira o seu cabelo, você só fica com uma pressãozinha pra baixo, assim, e ela vai enrolando, enrolando, enrolando. Se vocês quiserem que eu faça vídeo fazendo escova ou qualquer outra coisa, usando qualquer outro acessório daqui, vocês me falem que eu faço, tá? E o último acessório é pra quem tem cabelo enrolado ou ondulado e gosta disso, é o difusor, tá? Eu nunca usei ele, mas eu tô louca pra usar. E você conecta e ele joga o ar pra cima e eu acho que você coloca o cabelo aqui, né? E vai fazendo assim. Não tenho certeza como é, eu tenho que ver certinho pra usar. Essa escova rotativa é uma coisa que eu queria muito, eu ganhei de Natal do meu pai e eu tô em love porque salva demais a minha vida, porque, assim, eu faço cronograma capilar, então direto eu tenho que tá lavando o cabelo. E fazer escova sempre, gente, não dá, nossa! E isso daqui, em 10 minutos, o meu cabelo tá pronto. Coisa que se eu for fazer com a escova e com o secador, eu levo uma hora pra mais, entendeu? E sem contar que eu não preciso usar chapinha também. Só às vezes quando eu quero deixar ele bem lisão mesmo, mas quando eu falo que eu quero deixar ele mais assim, mais ondulado e tal, tipo, passo e... A segunda categoria é calçados, eu só comprei dois calçados. Então, ano passado eu fui pra praia com meu namorado e eu queria algum chinelo, não queria rasteirinha, queria algum chinelo, tipo, que chamasse atenção, assim, sabe? Então eu comprei essas havaianas laranjonas, sabe? Chamou muita atenção, porque eu sou morena e tal, e tipo, laranja na minha pele, assim, tipo, ficar... Uou! Uou! Tô aqui! Entendeu? Aí, nossa, eu amei pra ir pra praia, né? E também tô usando no meu dia a dia. E na minha faculdade, todo final do semestre, tem um projeto interdisciplinar, então eu precisava comprar algum sapato pra apresentar. Quando eu apresentei o meu técnico em informática, o meu TCC de técnico, eu usei um sapato super confortável, super lindo, da Visano, que eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui, ó, ele é meia pata, super confortável. E pra apresentar o interdisciplinar, eu queria um sapato mais ou menos nesse estilo, mais ou menos nesse tamanho de salto, assim, só que azul. E de preferência da Visano. Então, eu encontrei o que eu vou mostrar pra vocês agora. Primeiro eu tenho que mostrar a caixa dele. Olha que caixa linda, caixa bafônica, né, gente? Eu fiquei logo com a caixa. Mas, enfim, não estamos aqui pra falar da caixa, né? Olha que bafo de sapato. Ele é azul e ele é aveludado, sabe? E é no mesmo estilo que o outro, meia pata, tal. Eu não achei ele tão confortável, assim, na primeira vez que eu usei. Mas depois, é... Um outro dia eu fui experimentar, tava ok, tava dando pra me andar normal. Só que eu acho que no dia da apresentação eu fiquei tão nervosa que aí acabou doendo os meus pés, assim, tipo, porque no dia do meu TCC eu tava bem tranquila. Então, sabe? E, tipo, no... No dia do interdisciplinar, eu tava tão nervosa que minha perna até tremia. Então, pode ter a ver, assim, tipo, de ter ficado desconfortável. Porque todos os sapatos avisando são confortáveis. Então, pode ter tido a ver eu estar nervosa com o sapato ter doído o meu pé. Bom, de coisinhas pra praia, que eu falei que eu fui pra praia, é... São poucas coisas também. Então, vamos lá. Bom, eu comprei esse biquíni aqui, olha. Ele tem bojo aqui. Ele amarra aqui. Ele é grosso. Eu gosto de biquíni que é grossa, a alça, assim. E comprei a parte de baixo dele, que é assim. Aqui na frente é menor e aqui na frente é maiorzinho. E ele fica bem bonito no corpo. Quando eu fui pra praia, eu tirei foto, tal, e coloquei no blog. Então, eu vou deixar o link das coisas que eu já tenho foto, que eu já tenho look e tal, tipo, de roupa, assim, essas coisas, ou resenha no blog. Eu vou deixar o link no post desse vídeo aqui, tá bom? Ah, esse é um biquíni que ele não enrola, que ele não fica caindo e nem nada. Fica bem certinho no corpo. E pra aí, olha, eu fui pra praia com o meu namorado duas vezes. E na primeira vez que eu fui, eu não tirei foto, só tirei foto da segunda, tá? E na primeira vez que eu fui, eu comprei essa regatona, que ela tá bem amassada. Só comprei essa regatona. Ela é de academia, é tamanho GG. Só que eu queria fazer ela de saída de praia, sabe? Então, eu comprei bem grandona, sabe? Pra tampar tudo e ficar só aparecendo um pouquinho do bumbum, assim, sabe? Tipo, eu pensei na hora e quis fazer isso e ficou bem legal. E tem foto no Instagram. É, gente, tem foto no Instagram, eu deixo o link da foto, tá? Então, fica bem larguinha, fica bem confortável, tá? Você coloca rapidinho. E esse é um pano que seca rápido também. Não que eu entrei na água com ele, sabe? Mas seca bem rapidinho. E ele é da Massi Collection, é da C&A. E quando eu fui pra praia pela última vez com o meu namorado, eu comprei esse biquíni aqui, essa parte de baixo, de babadinho e bem laranja, bem chamativo, laranja flor. Eu não sei que cor que tá aparecendo pra vocês aí por causa da iluminação, né? Mas é um laranja flor. E ele tem esses babadinhos aqui. E eu comprei naquelas barraquinhas que o pessoal vende na praia, sabe? Amei, eu amei, amei. O meu é tamanho... Bom, a próxima categoria é produtos para o corpo. No meu aniversário, eu ganhei da minha amiga esse sabonete aqui da Natura Todo Dia. E esse é de frutas vermelhas. Vem cinco sabonetes. Eu ainda não abri, amiga, mas eu vou abrir. Você sabe que tem um monte ainda pra mim abrir. Mas eu vou abrir. Calma, amiga. E eu amo esse sabonete, tá? Ela sabe que eu amo o sabonete da Natura e tal. Tanto é que, tipo, não dá pra ver porque os sabonetes ficam lá em cima. Lá em cima da minha prateleira. Mas eu tenho vários e é uma delícia. Eles deixam a pele com um toque bem suave, bem sedoso e eu amo. Eu amei o presente, amiga. Obrigada. No meu aniversário, eu ganhei da minha madrinha esse kit aqui da Florata em Blue. Eu amo Florata em Blue, principalmente o em Blue. Eu tenho perfume, mas eu não tinha hidratante nem nada. E a minha madrinha... Não tinha hidratante nem nada da Florata, tá, gente? E a minha madrinha deu esse kit aqui que vem um gel, sabonete pro corpo, vem um creme esfoliante corporal e um hidratante corporal, tá? Eles são pequenininhos e cada um tem 110 gramas e 110 ml, né? O que é líquido tem 110 ml e o resto tem 110 gramas. E eu tô louca pra testar e louca pra contar pra vocês lá no blog. Gente, Florata em Blue é vida, gente, é muito gostoso, é muito gostoso. Quem já experimentou Florata sabe do que eu tô falando. Como algumas de vocês já sabem, eu dava aula para idosos e na confraternização algumas idosas, tal, deram presentes pra gente, né? Pros monitores, professores e tal. E eu ganhei de uma aluna super querida esses sabonetinhos também, cremoso vegetal, é da Avon Nétoros e é pro corpo e esse daqui é de Romã e Manga. Eu ainda não abri porque tem outros pra abrir, tá? Mas eu tô louca pra testar ele também. E por último, pro corpo, eu comprei esse creme depilatório VIT, tá? Ele não arde nem nada, ele só dá uma pinicadinha na pele. Eu comprei esse daqui azulzinho de aloe vera e vitamina E. Você deixa 5 minutos e tira. E é ótimo porque eu usava um da Avon e o da Avon irritou todo o meu buço, então eu precisei trocar. Na verdade, ele é pro corpo e pro rosto, entendeu? Mas eu coloquei ele na categoria de corpo, porque, sei lá, coloquei ele na categoria de corpo, gente. Na categoria de aleatórios, que são coisas que não se encaixam em nada, tá? Só tem duas coisinhas. O primeiro item é esse bocal aqui que tem uma tomada, tá? É ótimo pra quem faz vídeos e não tem uma iluminação adequada, nem iluminação natural suficiente, então não quer investir em iluminação por enquanto. Compra esse bocal aqui, vende qualquer lojinha que vende coisas pra eletricidade, não sei, que vende lâmpada, essas coisas. Sempre tem esse bocal, pergunta se tem bocal com plug, bocal de tomada, procura sim, que você vai achar. E custa por volta de 3 reais, é bem baratinho. Só que eu comprei só um e acabou, tipo, vamos supor, eu colocava aqui a luz, só que batia a luz aqui e fazia sombra. Então eu tenho que colocar duas luzes, entendeu? Pra ficar uniforme a iluminação e pra não fazer tanta sombra. Então eu comprei esse daqui, tá? E é uma dica que eu dou pras meninas que não tem tanta condição pra colocar uma iluminação e tal. Hoje eu tô gravando na iluminação natural, mas quando não dá pra mim gravar na iluminação natural, eu gravo em outro canto do meu quarto, que tem toda uma iluminação, assim, artificial e tal. Mas não foi uma coisa que eu investi, porque no meu quarto já tinha e foi coisa do destino mesmo, porque foi a iluminação perfeita pros vídeos, entendeu? Mas quando eu quero gravar em outro lugar que não tem iluminação, eu uso esse bocalzinho aqui, tá? E o outro item aleatório é essa xicrinha aqui, essa canequinha, é caneca Winning, não sei, e é pra enfeite, ou você pode tomar também as coisas nela. E eu não abri ainda, porque eu tô decidindo se eu vou usar pra decorar, se eu vou usar pra tomar alguma coisa, e eu ganhei de uma aluna também. Bom, de maquiagem, eu recebi da loja Belezitas esse pincel aqui, estilo Beauty Blender, eu tô super curiosa pra testar. Eu fiz uma breve resenha com ele, não é resenha, primeiras impressões dele, lá no blog eu vou deixar o link pra vocês, tá? Eu tô super louca pra começar a usar mesmo, assim, ele, sabe? Recebi da Belezitas também, esse kit de pincéis de olhos e lábios é da MN Minal, e eu fiz um sorteio deles, já, e fiz um post de primeiras impressões também. Eu, os lápis que eu mais usei até agora foram o rosa, o vermelho, o preto e o branco. Os que eu mais usei até agora, o resto eu só testei pra mostrar no post de primeiras impressões. Não sei se tá dando pra ver, mas olhem, acho que agora deu, né? E é ótimo, gente, faz toda a diferença no batom usar um lápis. E lá da Belezitas, eu ganhei 12 pigmentos da Aimei, Aimei, sei lá, acho que é Aimei que fala. E tem de várias cores, eu fiz um post também de primeiras impressões lá. Aqui, gente, tem um roxinho, um outro roxinho, laranja, pink, azul, rosa, azul, dourado, dourado também e roxinho. Pode até parecer que é repetido, mas não, são tons diferentes, tá? Mas no post vocês vão ver com mais detalhe, tá bom? Então, essas são as minhas comprinhas, os meus presentes, os meus recebidos. A primeira parte, tá? As seis categorias que eu mostrei hoje. E no próximo vídeo eu mostro as outras seis categorias pra vocês, tá? E finaliza tudo que acumulou, tá? Se você gostou do vídeo, se você gostou de alguma coisa que eu mostrei aqui, se você quer que eu faça resenha de tal produto que ainda não tenha, que eu citei aqui, que ainda não fiz resenha, ou algum vídeo específico, qualquer sugestão, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. comentários. Se você gostou do vídeo, clica em gostei aqui abaixo. Se você ainda não inscrito no canal, se inscreva também pra receber os vídeos em primeira mão, tá bom? Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.